Música Colecção Rural, a voz do campo na TV. E por falar em campo, vamos falar agora sobre a comunicação do setor do campo. Como conseguir se comunicar melhor com a sociedade? Para responder a esta problemática, verificada principalmente na pecuária de corte, a Intercorte, que ocorreu em São Paulo, teve um painel denominado a Comunicação Além da Porteira. O objetivo desse painel foi ser um espaço de troca de informações com a sociedade. Mediado pelo jornalista Ricardo Boechat, o painel teve a apresentação de ações de comunicação que vêm sendo desenvolvidas por setores como trigo, cacau, suco de laranja e algodão. Após sua palestra e o painel, eu conversei com o jornalista Ricardo Boechat. Confira aí. Acabamos de ouvir aqui uma grande palestra do jornalista Ricardo Boechat. Além da Porteira, deve ter muita comunicação, ou seja, o setor do agronegócio está precisando se comunicar mais? É, ele é um setor bem apetrechado economicamente, politicamente. A tecnologia de difusão de conteúdo está aí ao alcance de todo mundo. Não precisa nem ser alguém tão organizado, tão poderoso, tão articulado. O que eu procurei sugerir aqui ao setor do agronegócio como um todo e da agropecuária em especial é que lançasse mão desses recursos que já estão ao alcance de todos nós, para produzir conteúdo, difundir conteúdo, articular conteúdos. A imprensa convencional, à luz dessas transformações tecnológicas, é hoje apenas uma fração do que era no mundo da comunicação de massa. E é preciso lidar com essa mudança de camadas tectônicas nesse mundo da comunicação, usando, lançando mão do que está disponível para fazer conhecer aquilo que você quer difundir. Apesar do agronegócio contribuir bastante para a balança comercial, mas na sociedade ainda há uma visão de que o agronegócio prejudica o meio ambiente, o agronegócio prejudica não sei o quê? Você pensa nisso assim? Acho que a sociedade sabe que o agronegócio tem sido fundamental, tem sido a tábua de salvação da economia brasileira. Acho que essa percepção aumentou muito em função da crise, onde a travessia que ainda continua teve no agronegócio um combustível único. Mas a sociedade também sabe que no campo do agronegócio há um passivo que não é pequeno na área ambiental. Quem diz isso não é o cara da esquina, ou a dona de casa, ou o jornalista, não. Quem diz isso é o INPE, quando faz a medição de desmatamento e atribui a alguns eventos graves nessa área à expansão das fronteiras agrícolas. É preciso que o setor, que majoritariamente tem consciência ambiental, enfrente os segmentos dentro dele próprio que ainda não tenha esse grau de consciência. Isso é uma luta interna. Muito interessante, portanto, a conversa com o jornalista Ricardo Boechat. O nosso programa tem o objetivo de levar ao homem do campo informações importantes sobre agronegócio e também sobre as novas tecnologias. E por isso, durante a intercorte realizada em São Paulo, nós conversamos com o empresário Paulo Eric Hegler sobre a importância da pesagem do gado nas fazendas. Com imagens de Mouros de Sousa, confira aí a entrevista. Hoje a gente faz um prosa na varanda especial. Estamos aqui na intercorte em São Paulo. E vamos conversar um pouco aqui com o diretor-presidente da Toledo do Brasil, em indústria de balanças, que é o Paulo Hegler. Aliás, esse regra vem de hoje. Somos descendentes de suíços, mas terceira ou quarta geração já. Dos dois lados vieram da Suíça, mas com gente que morou em Alagoas, na Bahia e no Rio de Janeiro. Certo. E muito obrigado pelo convite, por o senhor estar aqui no Conexão Rural, do programa Conexão Rural da RedeTV. Bem, como é que está a atuação da Toledo do Brasil? Do Brasil e há quanto tempo? A companhia atua no Brasil através de 20 filiais. Nós temos uma filial em Belém, há mais de 30 anos. Nós trabalhamos através de rede própria, vendendo para as fazendas e para a indústria. E através de revendedores, vendendo para os supermercados e o mercado comercial. Agora, as balanças, elas têm de várias formas, pelo que eu vendo, vários tamanhos. Porque já que ela atende o mercado, o supermercado, atende a loja, atende a fazenda. Mas na pecuária, como é que está a procura e a atuação de vocês no Pará? Os fazendeiros realmente estão se preocupando em pesar o gado? Os fazendeiros estão se preocupando mais em pesar o gado, por dois motivos. Um é que o preço de gado não tem subido, então todo mundo tem que buscar uma eficiência na sua fazenda e identificar os animais que realmente vale a pena guardar, quais que estão engordando, quais que não estão engordando. Segundo é que a pressão de soja em áreas melhores é real e está ocupando a área de pecuária em várias regiões do Brasil. Eu estou assistindo a pecuária se mover aqui do sul para o nortão do Mato Grosso, para a Rondônia e também para dentro do Pará, áreas que continuam aumentando a pecuária e eu acredito que essa tendência vai continuar. O preço, o valor da carne por tonelada é maior do que o valor de uma tonelada de soja. Então a pecuária está sendo deslocada para lugares mais distantes, isso é o que eu estou assistindo acontecer. Nós estamos vendendo balanças eletrônicas desde 1992 na Toledo do Brasil. E no Pará nós vendemos na área lá de Xinguara e a região produtora. Mas também estamos vendo soja entrando. Nós trabalhamos vendendo equipamentos para os portos e para o pessoal de grãos e estamos vendendo lá para Miritituba e Itaituba, que está descendo e está saindo por Barca Arena. Enfim, é um fluxo novo que está acontecendo no Brasil. Então o Pará hoje com o quinto maior rebanho do Brasil, significa realmente na visão empresarial, no caso vocês como empresários, que realmente a pecuária do Pará tem cada vez mais futuro? A pecuária no Pará continuará importante, mas o Pará não vai ser um estado só de pecuária. Eu estive em Belém há um mês, visitando clientes em Castanhal e em Barca Arena e Belém. Eu vi gente que está ovando containers com minério, eu vi o pessoal do Fertilizantes Tocantins, que está misturando e preparando fertilizantes e adubos. Eu visitei a Albrais. Enfim, eu acredito que pecuária é uma parte muito importante do estado, mas que o estado está se desenvolvendo. Nós vendemos recentemente para São Félix do Xingu, etiquetas eletrônicas para o supermercado Roma. É um supermercado que tem um sortimento básico, não é um supermercado com o tamanho de um aqui no sul, mas está comprando a nossa tecnologia mais moderna para supermercado. Quer dizer, eu acredito que o estado vai estar crescendo na pecuária, na parte de agricultura e também na parte de mineração, com certeza. E no caso do Pará, com o porto de Barca Arena, evidentemente que facilita até as exportações. Mas, pelo que eu noto, além das balanças, a questão das etiquetas. Mas no caso, a etiqueta já tem demais ao comércio. A etiqueta eletrônica é para o comércio. Era só eu mostrando que a gente tem fornecido algumas coisas diferentes para o Pará também. Na parte de pecuária e na parte de grãos, nós trabalhamos muito com as balanças de caminhão. Nós assistimos os caminhões ficando maiores no país e a balança que a gente mais vende hoje tem 30 metros de comprimento. Isso é importante porque pega os caminhões que estão cada vez maiores. As fazendas estão investindo tanto de pecuária como de grãos em balanças de caminhão para controlar o recebimento de adubo, recebimento de diesel, recebimento dos talhões para fazer as medições e também para controlar a expedição. Então, eu tenho tido um aumento na demanda vindo do estado do Pará. Agora, onde vocês têm, no caso pessoal do sudeste do Pará, Paraupebas, Canaã, Eldorado, Marabá, Xinguara, Rio Maria, Redenção? Procura quem há para entrar em contato com vocês? Procura a nossa filial em Belém, na pessoa do Max, e também do nosso responsável por soluções, que se chama Anco, e na parte de comércio falar com o nosso Jair. No caso, tem um site? Nós temos um site e eu não estou com o número aqui para lhes passar, mas nós temos um site e temos a filial em Belém e esses nossos vendedores percorrem o estado. Nós estamos presentes muito na Vale, muito no sudeste também. Muito obrigado pela sua entrevista, mas, finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre a participação da empresa aqui na Intercorte e o seu comentário sobre a Intercorte do B18. É o segundo ano que participamos da Intercorte, é o segundo ano da Intercorte, é uma feira direcionada a pecuaristas, muitos vivem em São Paulo, tem propriedades fora, também tem muitos pecuaristas que nos visitam aqui. Essa feira é uma clara demonstração do interesse que existe na pecuária por novas tecnologias e na busca de uma produção maior por hectare, a um custo razoável. Cada estande aqui está mostrando o que tem de mais moderno. No nosso caso, nós estamos mostrando as balanças para pesar animais vivos, tem uma balança mais simples de entrada, tem uma que a gente chama do meio e tem a top de linha. Tem balança conforme a cara e a necessidade da propriedade. E todo mundo tem que estar medindo tudo para controlar o roubo e para controlar a produtividade. E eu acredito que a demanda que estamos sentindo aqui na feira é um sinal de que o Brasil está com uma esperança diferente. E a Toledo Brasil teve um ótimo 2018, crescemos 8% e acreditamos que teremos um 2019 melhor ainda. Muito obrigado por essa entrevista e sucesso aí, professor. Muito obrigado. Após o intervalo, vamos falar sobre o encontro ruralista realizado em Belém. Aguarde. Agora você pode contar com a Master Brasil Proteção Veicular que lhe oferece coberturas contra roubo, colisão e muito mais. Além de uma rede nacional credenciada de assistência 24 horas. Atendimento virtual em sede física com excelência e rapidez. Venha fazer parte desta grande família. Master Brasil Proteção Veicular. Nossa missão é a sua proteção. Rua Santa Rita, número 9, Rio Verde. Fone 33520399. Internet Banda Larga é com a Flecha Net. Serviço de internet de alta performance. Flecha Net. Suas escolhas colocam você à frente. Flecha Net. Sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94-9-81-16-74-71 ou 3346-1333. Viagens nacionais e internacionais, aéreas ou terrestres, você encontra na Tometor. No sudeste do Pará, somos uma agência que promove rotas exclusivas de ecoturismo. Venha conhecer as maravilhas das rotas, carajás, da integração, das águas, incluindo visita ao garimbo das pedras, do búfalo, indígena e cultural. Com preços de dar água na boca. Temos uma equipe capacitada e especializada em viagens e turismo. Venha fazer um orçamento para a sua próxima viagem para outra cidade, mesmo sem compromisso. Nosso atendimento é nota 10. Tometor. Rua E. Loja 28. Center. Cidade Nova. Parauapebas. Pará. Escola Técnica Vale dos Carajás. Com 13 anos de experiência, já formou mais de 7 mil alunos e oferece mais de 15 cursos técnicos com laboratórios específicos de enfermagem, radiologia, estética, elétrica, mecânica e solda. Temos programa de certificação, bolsa estudantil e encaminhamento para o mercado de trabalho. Escola Técnica Vale dos Carajás. Excelência em formação profissional. Se você procura um atendimento diferenciado, preços realmente competitivos e uma vasta linha de produtos para atender às suas necessidades, então você precisa vir na Portal Forte. Aqui, você encontra de tudo em materiais elétricos, acessórios para móveis, ferramentas em geral, MDFs compensados, madeirites e mais de 70 modelos de portas e portais. Seja forte nas parcerias com quem sabe do que você precisa. Portal Forte. A loja mais completa da cidade. Rua E. Número 741. Cidade Nova. Venha se divertir com tranquilidade e segurança aqui na Rua 24 de Março, no bairro Vida Paz. Música ao vivo a partir de quarta-feira. Portanto, de quarta a domingo, a partir das 21 horas. Mas aqui já começa a ficar aberto a partir das 4 da tarde. Tem o Bar Copacabana, tem o Bar Opção e também tem lancholete aqui ao lado. Você vem e se diverte porque a noite é maravilhosa. Copacabana Bar. O melhor local para você se divertir em Parauapebas. Com música de estilo variado. Inclusive, modão sertanejo. Quem tem mulher que namora, quem tem buri empacador. Quem tem a roça no mato, me chama que gerendor. Eu tirar a roça no mato, sua lavora melhora.